E aí, patriotas, como é que vocês estão, hein? Deicon Silva com mais um vídeo, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quarta-feira, 21 de dezembro, e nós seguimos firmes e fortes na luta para que o mal não assole a nossa nação. Antes de mais nada, gostaria de dizer que tá tudo bem comigo, tá tudo certo com o canal. Nós ainda não fomos censurados pela plataforma, ou até mesmo pelos semideuses lá do Olimpo, né? Acontece que na segunda-feira à noite eu tive um probleminha no meu computador, precisei formatar e tudo mais, né? Como vocês sabem, eu trabalho, meu plantão é de 24 horas, eu cheguei agora há pouco em casa, terminei de formatar o computador, por isso não consegui postar vídeo ontem, tá? Mas vamos lá, porque nós temos algumas notícias muito importantes para comentar. Desde já, compartilha esse vídeo, deixa o seu like, porque isso é muito importante, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vou começar falando aqui do militar que apareceu ontem num vídeo que circulou nas redes sociais, mais querendo desmobilizar um acampamento, né? Então ele apareceu ali fardado, não vou entrar no mérito se aquela farda era verdadeira ou não, parece que tinha alguns indícios ali de que não era e tal, né? Mas eu já tinha falado aqui no canal para as pessoas não acreditarem em militares que aparecerem em manifestações, dizendo serem militares. Por quê? Militares da ativa, eles não podem se manifestar politicamente. Eles não vão, em hipótese alguma, se meter em manifestação, tá? Meu, se o cara é da ativa e ele quer participar de uma manifestação, ele vai ficar lá quietinho na dele, ele não vai se identificar. Por quê? Existem regras, existem leis que impedem militares da ativa de fazerem isso, tá? Então isso não iria acontecer. E apenas um militar não ia aparecer fardado na manifestação para dar um posicionamento oficial das Forças Armadas, tá? Se de fato as Forças Armadas quisessem que os acampamentos em frente aos QGs fossem desmobilizados, eles iriam falar isso de maneira oficial, através de uma nota, ia vir ali o chefe de comunicação, ou então até o próprio comandante e falar, olha pessoal, vamos sair da frente dos quartéis ou coisa do tipo. Isso não aconteceu. E aliás, veja só aqui a notícia que saiu, né? Exército nega que tenha ordenado retirada de barracas em QG do DF. Então aquilo provavelmente era um infiltrado, alguém se passando por militar, talvez até já tinha servido o exército e tal, mas não seja um militar da ativa, se passou por militar e foi lá tentar desmobilizar o acampamento, né? Então veja como é que está a situação. Para quem diz que, ah, não adianta nada, já acabou, nada vai mudar. Será mesmo? A gente está vendo aí vários infiltrados, pessoas da esquerda, obviamente, querendo desmobilizar os acampamentos, querendo que as pessoas saiam da frente dos quartéis. Será que não está dando resultado? Será que não está exercendo a pressão necessária? Será que a esquerda é que não está em pânico, com medo? É uma pergunta, né? Fica aí o questionamento, tá? Outra questão foi essa negativa do exército, né? O arreamento da bandeira, então, o presidente Bolsonaro participou ontem novamente da cerimônia de arreamento da bandeira e estava ao lado da primeira dama, tá? Foi uma cerimônia, inclusive, bem emocionante, né? Ele já tinha participado outras vezes, havia a expectativa de que ele falasse, o que acabou não acontecendo, mas acompanha aqui um trecho. Então, está ali, ó, o presidente Bolsonaro, a primeira dama Michele. Bom, tem muitas pessoas ali que estão orando, né? A oração do Pai Nosso. E as pessoas estão ajoelhadas. Gente, só de ver a cena aqui, eu já me emociono. Imagine pra quem estava ali. Orando, o presidente Bolsonaro visivelmente também emocionado. A primeira dama ajoelhou e chorou. É uma cena emocionante, né? Claro, os desistentes de plantão vão dizer, nossa, a primeira dama está chorando, é um sinal de que já era, nada mais vai ser feito e tudo mais. Olha, você pode ver dessa forma, mas eu entendo que, cara, é uma cerimônia emocionante. As pessoas estão ali ajoelhadas, orando. Isso somado ao fato de toda a pressão que não só o Bolsonaro, mas todo mundo que é ligado a ele, direto ou indiretamente, deve estar sofrendo nesse momento. Não tem como segurar a emoção, né? Eu, de ver esse vídeo aqui, já me emocionei. Imagina estando lá. Quem realmente estava lá? Olha, quem estava lá, vendo milhares de pessoas ajoelhadas, orando para que o mal não assole essa nação, se não se emocionasse, não seria um patriota, não seria um cristão. Então, eu entendo que foi ali em razão da emoção, do momento realmente, tá? Falaram também que tinham estendido aí a bandeira preta e tal, né? Eu nem quis desmentir a questão, mas não era a bandeira preta, né? Como vocês podem ver aqui na foto, era um verde, né? Era um verde escuro e é a bandeira da república, tá? Então, quando vocês virem aí o Brasil em uma cerimônia oficial internacional, vai estar sempre com esse brasão aí, que é o brasão da República Federativa do Brasil. Esse é o nome que o Brasil tem lá fora, digamos assim, tá? Então, não era a bandeira preta, era a bandeira da república, tá? Mais uma narrativa aí que foi difundida, acho que nem com má intenção, mas acabou acontecendo, tá? O Bolsonaro, ele também se encontrou ontem com o general Vilas Boas, né? Veja só, Bolsonaro se reúne com o general Vilas Boas pela segunda vez só esse mês. Esse é um ponto importante. Jair Bolsonaro esteve novamente com o general Vilas Boas em reunião fora da agenda com a presença do general Braga Neto, né? Então, olha que ponto importante. Ele esteve ali com, talvez, um dos militares vivos que tenham mais respeito e prestígio dentro da caserna, dentro dos militares, né? Dentro do meio militar. E esteve ao lado do general Braga Neto. Gente, vamos lá. A gente tem que entender o seguinte. Acabou o pleito, ok. O Lula foi eleito, o Bolsonaro não foi reeleito, ok. Então, por que o general Braga Neto ainda está no cenário político? Por que o general Braga Neto ainda está com o presidente Bolsonaro? Pra cima e pra baixo. Participando de reuniões e tudo mais. Dando declarações, inclusive, informais. E estando ali, ó. Ao lado do general Vilas Boas. Faz algum sentido pra você? Se realmente nada vai acontecer, nada vai mudar, tá tudo do jeito que a gente não esperava que acontecesse, por que o cenário continua dessa maneira? Por que o general Braga Neto continua aparecendo, continua participando das reuniões, né? Você tem o direito de pensar o que você quiser. Eu entendo realmente que algo deve estar por vir, sobretudo pelos desdobramentos que já aconteceram, movimentações militares por todo o país, declarações do presidente, de pessoas ligadas a eles, né? De outros ministros, como o próprio general Heleno, ministro-chefe do GSI, o próprio Braga Neto, dizendo, calma, vai valer a pena, temos que aguardar, né? E ontem nós tivemos também o general Girão. Eu postei esse vídeo, inclusive, no meu canal do Telegram. Aliás, pessoal, se por acaso eu sumir aqui, não postar nenhum vídeo, vocês podem ir lá no canal do Telegram. Eu tô sempre postando alguma coisa lá. Inclusive, ontem eu postei várias coisas lá. Às vezes eu tiro dúvidas e tal. Nem sempre dá tempo, né? Porque meu trabalho acaba sendo bem corrido, mas eu tô sempre postando alguma coisa lá. Então, entre no nosso canal do Telegram. O link está no comentário fixado aí embaixo, tá certo? Então, o general Girão, eu postei esse vídeo lá, pra quem quiser, ele disse o seguinte, ele foi numa manifestação antes de ontem, à noite, e falou, podem aguardar, né? Coloquem aí os sapatinhos que o Papai Noel vai passar esse ano. Papai Noel camuflado, né? Entendedores entenderão. Então, quer dizer, um general, claro, da reserva, mas que certamente tem contatos com generais, com militares de alta patente que estão na ativa. Então, ele sabe de alguma coisa. Ele sabe que realmente algo está por vir. E se nós que estamos aqui de fora já temos a leitura de que essas movimentações pelo Brasil todo não são normais, essas movimentações de militares, imagina um general, entendeu? Que foi pra reserva alguns anos atrás. É claro que ele tá vendo que não tá normal. É claro que ele enxerga que algo realmente tá acontecendo, que algo está por vir. Nós não sabemos o quê, mas algo realmente está por vir, tá, pessoal? Bom, algumas pessoas estão dizendo aí que... Ah, então, quer dizer que quando tiver o acionamento, o cumprimento do artigo 142, eles vão fechar o Congresso, eles vão destituir ministros e tudo mais. Gente, vamos lá. O artigo 142, ele vai ser cumprido, digamos assim, né? Alguns usam o termo decretado, outros usam o termo cumprimento, né? Cumprir o artigo 142. Mas, enfim, isso é detalhe. De qualquer maneira, quando isso acontecer, vai acontecer para o restabelecimento da lei e da ordem. Então, nós temos lei no Brasil, nós temos um ordenamento jurídico que deveria ser cumprido, mas não vem sendo cumprido, né? Então, o artigo 142 fará com que a lei e a ordem volte a vigorar no país. E não o contrário. Então, você fechar o Congresso, seria rompimento da ordem. Seria o rompimento da ordem institucional da lei. Isso não vai acontecer. As Forças Armadas irão repor a lei e a ordem. E todos aqueles que desrespeitaram a lei e a ordem, incluindo a nossa Constituição, vão responder por isso. Aqueles que cometeram crimes, vão responder por isso, né? Ah, o Rodrigo Pacheco não pautou o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente, essa é uma prerrogativa dele. Então, por esse ponto específico, ele não deve responder, né? Infelizmente, é assim que funciona, tá, pessoal? Saiu até uma notícia ontem que eu gostaria de comentar pra finalizar o vídeo, que foi essa aqui, ó. Mendonça negação de Daniel Silveira que acusou o Pacheco de prevaricação. Vamos lá. Eu tenho algumas ressalvas sobre o André Mendonça, mas sobre essa decisão aqui dele, infelizmente, né? Claro, isso não agrada a gente, mas tá dentro da lei. Por quê? É atribuição do Rodrigo Pacheco pautar o impeachment ou não. E aí, o Daniel Silveira moveu uma ação contra o Rodrigo Pacheco por prevaricação, né? Porque, em tese ali, havia cometimento de crimes por parte do Alexandre de Moraes. Rodrigo Pacheco prevaricou ao não pautar o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e de outros, né? E aí, o André Mendonça negou essa ação do Daniel Silveira contra o Rodrigo Pacheco. Mas, olha só, infelizmente, é atribuição do Rodrigo Pacheco pautar o impeachment ou não. Então, a lei não fala que ele é obrigado, a lei não fala... Entendeu? Então, infelizmente, é assim que a coisa funciona, tá? Mas eu entendo o seguinte, se o cidadão lá não subir a rampa, o Rodrigo Pacheco não se sustenta no cargo nem um dia sequer. Nós vamos eleger, talvez, o Rogério Marinho, talvez a Damares, né? Tereza Cristina, enfim. Temos aí alguns candidatos alinhados ao presidente Bolsonaro e aos anseios da sociedade. E, a partir disso, a gente promove a mudança que o Brasil realmente precisa. Mas, pra isso ser possível, a gente precisa mudar esse cenário caótico para o qual o Brasil caminha. E, por isso, nós não podemos desistir, meus amigos. Ah, vamos passar o Natal na frente dos quartéis? Acredito que não. Acredito que, até o fim da semana aí, nós tenhamos alguma novidade. Novidade boa, como falou o general Girão. Curta, comente, compartilhe esse vídeo. Fiquem com Deus. E até a próxima.